Olá fiel, no vídeo de hoje, iremos falar sobre o novo recorde do gigante Cássio. Podendo chegar a 700 jogos, com a camisa do Timão, ficando atrás apenas de Vladimir, que tem 806 jogos. Uma marca importante na trajetória de Cássio, que para muitos é o maior ídolo do Corinthians. Colecionando títulos e sendo protagonista em muitos deles, como por exemplo o Mundial em 2012. Fazendo com que o Corinthians seja o último brasileiro a ganhar esse importante título. Na última temporada, o goleiro Cássio salvou o Corinthians em muitos jogos, quebrando recordes. Neste início de temporada, não tem feito grandes jogos, e uma parte de torcedores pedem a saída do ídolo e têm uma chance para Carlos Miguel. Mas Cássio, continua sendo sim, um dos principais jogadores do Timão. Se tudo se confirmar, nesta noite de quarta-feira, o gigante poderá chegar a uma grande marca em sua carreira, na Vila Belmiro contra o Santos. Então fiel, deixe seu comentário. Você acha que Cássio é o maior ídolo do Corinthians? Sua opinião é importante. Veja algumas defesas importantes do gigante. Ah, se inscreva para receber mais curiosidades do Timão, como essa. Começou o Mouss do outro lado. Bateu para o gol, Cássio! Gigante! Cássio no gol! Mudar para o Natan, Natan se aproxima da grande área, cruzou o olho, franco, espalma, Cássio! Adivinha o que ele faz? Adivinha! Olha a mão trocada, espalma! Ganhou, puxou para a perna direita, batida, Cássio! Olha o toque, Pablo! Cássio! Está impedido. Não vale o gol, não vale o gol. Agora o Cássio fez dois milagres, né? Primeiro no chute de fora aqui do Vitor Bueno, na primeira bola, né? Bruno Alves arriscou, bateu! Cássio! Cássio faz uma defesa milagrosa! Jará cruzou o segundo atrave, Ricardo! Cássio! Defesaça do Cássio! O Davidson ficou mais à frente, mas o hábito na posição legal do Dudu, cruzamento feito, Davidson, Cássio! Espetáculo de defesa! Reação rápida, colocação perfeita, grande defesa do Cássio! Evita o primeiro gol do Clássico, dá uma olhada! Do William e o Davidson, Marcos Rocha, enfiou a bola para o William, sai na cobertura! Defendeu de novo o Cássio! Chegou antes do Gil, o William bateu para o gol e exigiu mais uma defesa! Jogadinha ensaiada do Dudu, escapa, cruzamento, Davidson! Cássio! O Davidson sobe, o Gomes está atrás, O Gomes é que cabeceia para o Cássio pegar e depois ele ainda pega o chute no rebote do Luan Cássio! Olha a chance do gol, é a chance mais clara! Ficou na cara do Cássio e bateu! Para fora! O Cássio salva o Corinthians! Na tabela do Brasileiro, dois goleiros gigantes do nosso futebol, autorizado, partiu Rogério Semi, pé direito, gol! O gigante do Corinthians defende e bota para o Estandeiro! E foi no cantinho a bola do Rogério! Impressionante, Cássio! Rolou no Bruno Henrique, olha a chegada do Mike, boa bola para ele no meio, quem bate para o gol é o William! E faz uma excelente defesa ao Cássio! Fica a bola com o Lucas Lima, jogador do Corinthians no chão, cabeçada para o gol! Cássio pega a cabeçada do Vitor Hugo! Aí o Rafael Veiga, depois do rebote ruim, ele bate para o gol e o Cássio se estica todo para fazer a defesa! Vamos ver, o time do Palmeiras chegando, arrumou bem o Luiz Adriano para a batida do Rafael Veiga! Mais uma vez, Cássio! Corinthians encolhido, Corinthians muito atrás, olha o Moaceli aqui, olha o mais adiantado, bate para o gol! O Patrick deu trabalho de novo para o Cássio, agora a chance ficou, a chegada do Wesley e a bola passa por ele! E o Corinthians se safa, mas não consegue o contra-ataque! Aí vem cruzamento, vem bola para a área! O Cássio faz milagre! Autorizado, bola na primeira parte de novo, o Guiesa esbova a Cássio, a sobra, a Cássio de novo, sobrou! O Infermundo bateu, tapa na bola com a mão esquerda, olha só! De baixo, não atravessando em cima da linha! O Guiesa bateu, Cássio foi buscar no limite! Fechada na boca do gol, Nathanael levantou na marca do pênalti, Cássio! Defesaça do goleiro do Corinthians, impedimento marcado! Ainda não foi, bola para a área! Cássio é o nome dele! Obrigado por assistir até aqui! Inscreva-se em nosso canal!